Eu queria falar um pouquinho sobre a coisa do direito, direito de greve e direito de não greve, né? O que nos leva novamente à discussão sobre democracia. A democracia estabelece a participação, o direito à participação, o direito à organização. Agora, quando uma categoria entra em greve, eu disse no início, a greve é um ato coletivo, é um ato coletivo e é um ato político. Um ato coletivo, ele pode ser discutido e decidido coletivamente, né? Então, se aqueles que são contra a greve e querem exercer o seu direito de não greve estão incomodados, que se organizem e participem coletivamente de uma assembleia e votem contra a greve, né? Porque não cabe essa discussão do direito em termos individuais. Porque eu falo, o meu direito de ir e vir está ameaçado por um piquete. O meu direito de trabalhar está ameaçado, né? Porque eu sou coagido a não trabalhar. Bom, que eu me organize e falo, não, eu aceito isso, sou contra a greve, né? Porque nesse momento de expressão de um problema coletivo, né? E de expressão política de um problema coletivo, só cabe uma resposta coletiva. Não cabe apelar para os direitos individuais. Direito individual é o elemento do liberalismo, né? É o elemento do liberalismo que justamente procura isolar, né? Isolar os indivíduos e evitar a ação coletiva. Evitar a ação conjunta. Uma ação coletiva só pode ser respondida por uma ação coletiva. É um pouco isso que eu queria colocar. Bom, é um pouco isso que eu queria colocar. Obrigada.